A Coreia do Norte sob o fogo das críticas da comunidade internacional e dos protestos de rua na vizinha Coreia do Sul. Centenas de pessoas manifestaram-se em Célulo contra o lançamento de um foguetão norte-coreano previsto para o final do mês. Os protestos surgem no momento em que Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul ameaçam Pyongyang com sanções. A NATO advertiu ontem que o lançamento violaria as resoluções da organização, uma posição partilhada mesmo por China e Rússia. O Japão reforçou desde ontem o seu sistema de defesa antiaérea com um navio de guerra estacionado ao largo da ilha de Okinawa e três baterias antimíssel destroyer, uma das quais instalada junto ao Ministério da Defesa em Tóquio. Pyongyang afirma que o lançamento não tem fins militares, servindo apenas para colocar um satélite em órbita.